Minha amiga Sar é arqueóloga. Ela trabalha perto daqui. Quer ver se ela sabe de algo sobre o Enigma? Isso seria ótimo. Que bom que o Jonah tá vivo. Ele faz amigos tão facilmente. Eu provavelmente teria andado até a missão, mas o Jonah, ele pediu uma carona pra Abby e ela deu. Espero que esse seja o lugar certo e que encontremos a caixa antes da Trindade. O terremoto atingiu o terminal petrolífero ontem à noite e agora temos um vulcão. É aqui que o próximo cataclismo vai atingir? Temos que acabar com isso antes que aconteça, como em Cozumel. Tchau. 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 Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Viu isso? Era um condor. São pássaros magníficos. Ah, acho que eu perdi. Algumas pessoas por aqui acham que eles são um bom presságio, mas são só aves. As pessoas gostam de pensar que coisas boas virão. Isso não é um problema, desde que não coloquem todas as esperanças nisso. Não posso carregar mais nada. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Trabalho árduo é bom para a alma A seita tem cuidado desta missão com trabalho árduo por mais de 400 anos Ángel de la Cruz e Truilo Serrano chegaram aqui naquele tempo E começaram a trabalhar de imediato Ainda seguimos sua filosofia de que trabalho é o único modo verdadeiro de se aproximar de Deus Mesmo agora Tome cuidado se for até o cemitério, moça Uma bruxa mora lá e ela gosta de transformar as pessoas em sapos Garanto que vou tomar cuidado Uma moça perturbou a bruxa, então a bruxa fez ela desaparecer E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De certo modo. Posso te dar um pequeno conselho? Tome uma decisão antes que decidam por você. Mas já chega de me intrometer. Você quer negociar? Esse é um bom negócio para nós duas. Bom negócio. Tenho certeza que ficará satisfeita. Esse é um bom negócio para nós duas. Tenho certeza que ficará satisfeita. Esse é um bom negócio para nós duas. Tenho certeza que ficará satisfeita. Bom negócio. Tenho certeza que ficará satisfeita. Tenho certeza que ficará satisfeita. Esse é um bom negócio para nós duas. Tenho certeza que ficará satisfeita. Bom negócio. Tenho certeza que ficará satisfeita. Esse é um bom negócio para nós duas. Tenho certeza que ficará satisfeita. Foi um prazer fechar negócio com você, amiga. Tenho certeza que ficará satisfeita. E aí? Nossa senhora! Abby, pode me ajudar com isso? Está quebrado. Espera. Você é aquela Lara? A Croft? Eu... Eu conheci você da sua foto. Qual o seu interesse nesse lugar? Eu estou seguindo um enigma. O coração da serpente está no cálice, perto das faces de pedra. As faces de pedra? É por isso que estou aqui também. Eu não quero me meter nos seus assuntos. Eu estou atrás mesmo da serpente no cálice. Bom, posso te dizer que as faces estão aí há pelo menos 400 anos. De acordo com documentos na biblioteca, elas vigiam. Reza a lenda que elas protegem uma cripta secreta. Uma cripta? Nunca conseguimos encontrá-la. Como pode imaginar, isso é o que chama a atenção dos caçadores de tesouros. Mas se a famosa Lara Croft for tão esperta quanto dizem que é... Bom, se você a encontrar, estará me fazendo um favor. Acha que eu devia começar pela biblioteca? Sim, fica perto do cemitério. É um dos prédios mais antigos daqui. Não esqueça de me dar crédito se encontrar algo. Obrigada. Eu darei. Certeza que não é tão ruim, que é que pensa. Não sabe o que aconteceu... Disse que alguém desapareceu? Sim, Isabela. Outra integrante do estudo de campo. Fui ver ela depois dos primeiros tremores hoje de manhã, mas a cabana dela estava vazia. Devia perguntar ao Mano. Ele provavelmente contou a ela como encontrar Eldorado. Isso é sério. Nós brigamos na noite passada. Foi uma briga feia. Sinto muito, Guilherme. Eu não sabia. Por favor, continue. Vocês brigaram? Eu não quero me intrometer, mas... Tudo bem. Somos amigos próximos há quase um ano e acho que sempre quisemos algo mais. Mas... Mas... Ninguém nunca tocou no assunto. A Isa e a Sarah nem sempre se dão bem. Desculpa, Sarah, mas é verdade. A Sarah insiste em ter uma equipe cética. Já a Isa tem um gosto por lendas folclóricas de templos secretos. Eu sempre fico no meio das duas. Essas histórias sempre vêm de algum lugar. Mesmo que a maior parte seja inventada, sempre existe algum fundo de verdade. É isso que a Isa acha também. De qualquer forma, tem um velho cego que mora aqui chamado Manu. Ele é cheio dessas histórias. Ele convenceu a Isa de que há uma cripta secreta escondida em algum lugar por aqui e noite passada ela me pediu para ir com ela encontrar o local. Eu recusei e a gente entrou na velha discussão. A briga acabou com ela me chamando de covarde e eu chamando ela de... Criança tola. Daí ela fugiu. Sim, nas palavras dela, para provar que estão todos errados. Essa manhã ouvi dizer que ela vandalizou o cemitério ontem de noite. Foi aí que comecei a procurar por ela. Quando percebi que ela havia sumido e que ninguém sabia de nada, comecei a me preocupar. E se ela saiu para investigar a cripta e algo ruim aconteceu? Eu jamais me perdoaria. Tá bom. Fique aqui, porque se chegarem notícias ou se ela voltar, você vai saber. Eu vou procurar a Isabela, começando pelo cemitério. Você faria isso? Sinceramente, estou tão curiosa com a cripta quanto ela. Você está exagerando. Está brincando? Ela já disse... Sou muito do meu tempo. Você está. Olha o meu tempo. Você está. Você está. Eu tenho, eu tenho... Você está, você está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vejo que o terremoto provocou muitos danos. Nada que não possamos consertar com o tempo. E imateriais. Infelizmente, temos pouco desse último. Esta parede não resistirá nem os sonhos. Vamos lá. Algumas das crianças são tão animadas. Preciso de um intervalo. Não conte para as irmãs. Eu bem que gostaria de uns destilados às vezes. Mas essa missão não permite álcool. Então preciso me ater aos poucos momentos de calma que posso ter. E aí? E agora? Esperar a que outro temblor la arregle? E agora? Vai lá! É um arco e tanto esse o seu. Você deve ser uma caçadora. A missão precisa de uma caçadora. Desde antes do terremoto, temos uma infestação de lobos. Não posso deixar as crianças sem supervisão nem por um segundo. Logo no outro dia, eu vi este aqui na estrada. Estava perseguindo um lobo. Dá para acreditar? Ah, ele disse que só queria brincar. Como se esperasse que os lobos fossem rolar no chão e brincar de ir buscar. Então tem uma cripta em algum lugar por aqui? Uma cripta secreta. Por que secreta? Se o lobos está envolvido, tem que ter alguma complicação. É uma boa teoria. E você, encontrou algo útil? Peguei um panfleto. Sete passos mais perto de Deus. Quem sabe? Talvez ajude. Talvez ajude. Vou esperar você. Parece um mausoleão. Então estamos no caminho certo, né? Jonah, estou sentindo o rumo. Estamos perto. Vamos procurar por pistas do López. Essas anotações foram escritas pelo fundador da C-137. Elas mencionam fundos utilizados para a inovação da Biblioteca. E sob as suas asas, você encontrará refúgio. Sob as suas asas. Uma garça e um eclipse. É isso aí. Essa cruz parece ser do século 17. O Lopes deixou isso aqui? O Lopes deixou isso aqui. 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 O Lopes deixou. 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 O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. O que significa isso? O Lopes deixou? O Lopes deixou? O Lopes deixou? O Lopes deixou. O Lopes deixou. A verdadeira cruz. Isso é o que eu acho que... A caixa prateada. Não há dúvida. Jesus carrega a cruz. São as estações da Via Sacra. Mas tem várias faltando. Antes de 1600, só haviam sete. Isso pode ser da época do Lopes. Isso pode ser da época do Lopes. É uma das pistas dele. É. Isso é o que ele faz. Certo. Vamos tentar achar uma cruz por aqui. Quando encontrarmos a caixa, como pegaremos a chave do Domingues? A gente dá um jeito. Achou alguma coisa? Sim. Jesus carregando a cruz. Me ajuda com isso. Não. Parece uma longa descida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Estação 2. Jesus cai pela primeira vez. Tem uma inscrição aqui. Tambulati d'un Lut... A Betis. Deu Sousa do dia. Salmo para... O trướcão para... Aquela Lutra. O que está lá? A Betis é de um Câmara. O que está lá? Está tudo errado. Que... Não gostaria de ser enterrado aqui. Minha cabeça jogada atrás de uma cruz. Caminhe enquanto tiver a luz, para que a escuridão não te envolva. Parece uma pista. Ou uma ameaça. Parece a Virgem Maria. Estação 3. Jesus encontra sua mãe. Esse espelho está empoeirado. Vou te dar uma mão. Olha só. Ei! Funcionou. A luz leva por esse caminho. O que é que houve com essas pessoas? Parece que a luz ativou alguma coisa. Laura! Você está bem? Sorte que estava enferrujado. Essa deve ser a estação 4. Sim. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Parece que essas pessoas foram torturadas e adoradas no vento. Não acho que isso era só uma cripta. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Essa deve ser a estação. Preciso usar a luz. Vamos olhar esses afresos. Não acho que isso era só uma cripta. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Preciso usar a luz para que a Via Sacra. Preciso usar a luz para ir para a Via Sacra. Preciso usar a luz para ir para seguir as estações da Via Sacra. Preciso usar o seguro. Próximo. Isso é só seguro. Vá Сделado. Música Não pode seguir. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Ele caiu. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Deixa comigo. Tenho que empurrar a trava. Estação 5. Jesus cai pela segunda vez. Estação 5. Jesus caiu. Parece uma igreja. Esses estão posicionados como monges. Então, Hopps ensinou a crucificação toda com unhas? Parece sacrilegio. Acho que isso era um lugar de adoração para uma seita oculta. Acho que era um lugar de adoração para seguir as estações da Via Sacra. Hum, hum. É, que é um lugar de adoração. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Ainda bem que eu vou trabalhar aqui junto com o Lopes. Essa é a inscrição. Não temos aqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Põe um escritório branco. Ah! Ah! Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Parece uma igreja. Esses estão posicionados como monges. Hum, hum. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Então, Hopps ensinou a crucificação toda com unhas? Parece sacrilegio. Acho que isso era um lugar de adoração para uma seita oculta. Literalmente. Acho que é a seita daqui no conflito. Hum, hum. Preciso empurrar essa barra. Eca, que nojo. Ainda bem que eu não estava aqui junto com o Lopes. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Não adoram o corpo. Mas são incapazes de matar a alma. Foi escrito pra gente? Não deixe o Lopes te afetar. Ele já causou problemas demais. Certo. Vamos com isso. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Preciso empurrar essa barra. Preciso empurrar essa barra. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. O que foi que aconteceu aqui? Lopes fez seu discípulo emparedá-lo e aí... Ah. Senta esta luz. Eu comprei com você, então. A caixa de Isjel... Somente as mãos de quem é digno... podem tomar o destino das minhas. Acho que é você, então. Ele nos fez de palhaços. Todas as pistas eram sabotadas. Tudo para não dar a caixa triumpede. E as pessoas de Pai Chichi? Ele estava completamente consumido por ela. A CIDADE NO BRASIL Tchau.